A gente está trabalhando nos cenários, mas é aquilo que eu te falei, a gente não trabalha com essa reconstrução do Estado de maneira adaptada com um tíquete menor que 80 bilhões de jeitos. 80 bilhões agora? Não, 80 bilhões eu imagino que a gente vai levar pelo menos uns 10 anos, mas a gente está falando de algo no mínimo para recuperar o Estado e um gasto com investimento na casa de 8 bilhões de anos. Hoje, ultimamente, o Estado investiu 2,3 bilhões. Então, isso mostra a distância que a gente está lá. Nesse sistema que a senhora mencionou? Não, assim, lembrando que a gente está falando de várias coisas, quando a gente fala em investimentos adaptados, drenagem é só um dos temas, desastoreamento é só um dos sistemas. Mas a gente tem a questão urbana, urbanística, como fazer cidades mais adaptadas, a questão da infraestrutura rodoviária. A gente já foi evidente que a técnica de construção de pontes para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um Estado que tem muitos rios, ele é muito, com essa característica geológica muito forte. Então, a altura das pontes que a gente costumava, já não serve mais. Eu vou ter que construir pontes mais altas, mais adaptadas, com pilares centrais mais altos, porque o Rio agora está aumentando muito. Ele sobe. Então, o conjunto dessas obras todas, isso vai falar só do pilar da infraestrutura, mas também tem um pilar de resiliência educativo, que a gente vai ter que treinar o nosso pessoal para lidar com essa mudança climática. Então, eu tenho que ter sistemas de alerta, sistemas de monitoramento. Conjunto de tudo isso, 80 bilhões. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora e ganhe 30 bilhões.